Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao Mash Food Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se você tem alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Se você quiser entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia, às 18 horas, tem um vídeo novo sobre pesca aqui no canal. Pessoal, inclusive hoje eu vou falar sobre um assunto que tem a ver com essa introdução que eu fiz, que é grupos e regras dos grupos, tá? Eu, aconteceu um fato essa semana e aí algumas pessoas questionaram, falaram, poxa, bui, não sei o que lá. É simples, meu grupo do Instagram, meu grupo do Telegram e também meu grupo do WhatsApp, eles têm algumas regrinhas básicas, tá? Algumas regrinhas básicas de bom convívio. A gente não fala de futebol, a gente não fala de religião, a gente não fala de política e a gente também não posta fotos de peixes mortos, tá? E é assim, é uma regra que eu determinei, acho que é uma regra de boa convivência, né? E pra você estar lá dentro, você tem que aceitar essas regras. O grupo tem vários benefícios, que é você trocar ideia com gente de vários graus de experiência, de várias localidades do Brasil e de fora do Brasil, que dominam várias técnicas, que às vezes conhecem sobre um equipamento específico. Essas são grandes, grandes, grandes vantagens de estar nos grupos de pesca. Porém, existem algumas regras de convívio básicas, que ao entrar você aceita, tá? Aconteceu que um rapaz, e um rapaz que depois eu fui, não consigo acompanhar todo dia, de perto todos os grupos, tá? Mas, sempre eu tô dando uma olhadinha. E aí, lá, uma foto de um roubalo grande, razoavelmente grande, acompanhado daquela frase, ó, o frito está garantido. Simplesmente eu entrei, banhei o usuário, apaguei a foto e bani o usuário. Por quê? Porque faz parte daquela... das regras, tá? Quando você entra, você tem que ler as regras dos grupos, tá? Aí, o rapaz me chamou através do YouTube mesmo, falou, Pô, Shibu, eu sou ativo lá, é... Pô, você podia ter falado pra... pra eu apagar que eu apagava. Mas apagar eu mesmo poderia ter apagado. Aí, o rapaz conversou, eu tirei ele da lista de banimento, e o eu que ele voltou, entrou lá no grupo, ou se não entrou também, é uma posição dele. Mas, pessoal, eu não tô falando que você não deva comer peixe, eu não tô falando que você tem que soltar tudo, apesar que eu gostaria que todo mundo praticasse o pesque-solte, ou no mínimo, né, ao que a gente chama de cota racional, então, vai abater um pra comer na beira do barranco, vai abater um pra comer com a família, dentro do tamanho, né, entre o tamanho mínimo e máximo, dentro da cota, no período certo e tudo mais, tudo bem, tá? A gente não é terrorista, porém, porém, né, a regra do grupo é não postar esse tipo de material. É simples, não tem segredo, você pode, eventualmente, não gostaria, mas você pode ser um cara que é predador, que é matador, e tá no grupo desse, e obedecer as regras, você vai continuar lá, tá? Quem sabe um dia a gente consegue mudar a sua cabeça, né, através do convencimento da prática e tudo mais, porém, pessoal, depois falado, algumas pessoas falam, ah, mas eu não tinha visto. Poxa, ao entrar no grupo, você precisa ver as regras, né? Ah, mas foi a primeira vez. Então, tipo, não tem essa de primeira vez, né? Você, se você for assaltar, né, um banco, lógico, a proporção é diferente, mas eu sempre dou esse exemplo. Beleza, você postou uma vez, assaltou uma vez, deu certo. A segunda, você vai e é preso. Você vai falar, ah, não, mas a outra vez eu postei e não deu nada, ou tal pessoa faz isso e não deu nada. Eu, infelizmente, não consigo estar 100% do tempo olhando o grupo, né? Então, eventualmente, um ou outro acaba passando, né? E se ninguém me marcar ou me chamar no privado para falar, olha, está fugindo da regra, às vezes passa, mas quando eu vejo, eu não deixo passar. Por quê? Porque são regras básicas de convívio. Eu acho que, assim, a gente se adequa ao ambiente que a gente está, se a gente quer, né? Então, eu quero estar nesse grupo, eu quero estar nesse ambiente, eu quero estar nesse convívio. Eu preciso me adaptar às regras daquele grupo. E quem dita as regras daquele grupo, nesses casos dos grupos de WhatsApp, não é uma democracia. É um ou mais administradores determinam qual que é o foco, qual que é o caminhar daquele grupo. e determina as regras. E aí, quem quer estar dentro dos grupos, participam obedecendo as regras. Tá? Então, assim, só queria esclarecer, e isso acho que deve acontecer para um monte de gente, que a gente não é, eu não quero discutir a sua prática, gostaria muito que se você é matador, que você repensasse, mas eu não estou aqui para discutir, para te convencer, para te julgar, mas eu também não preciso tolerar coisas coisas que eu não quero no grupo. Porque se não vira, né, coisa assim, disputa de quem mata o maior, de quem mata mais, de quem mata menos, de quem sei lá, isso não é legal, isso não é a vibe do nosso grupo, não é a vibe do nosso canal. Então, a gente mantém assim. Volto a falar, não sou contra a atitude de ninguém, cada um arca com seus próprios, suas próprias atitudes, seus valores e tudo mais. Tá bom? Espero ter ajudado. Abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.